Hello, queridos e queridos, tudo bom com vocês? Galera, tô falando aqui baixinho porque é de manhã e minha mãe está dormindo e eu trouxe um vídeo super, hiper, mega diferente pra vocês que vai ser o seguinte arrume-se comigo para ir pra escola uma rotina da manhã, podemos dizer vocês vão acompanhar tudo isso que eu faço comigo e vou dar uma ideia de rotina pra vocês, entendeu? então se vocês quiserem copiar minha rotina, pode copiar eu deixo então é isso, gente, vai deixando seu gostei, se inscrevendo, ativando o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo e compartilha com todos os seus amigos o vídeo de hoje está muito top a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ir tomar um banho bem gostoso pra dar um pá, uma acordada é muito bonitíssima já com o meu look e gente, tá ficando assim eu sei que no momento vocês vão ganar as coisas mais feias desse mundo juro pra vocês, maquiagem e cabelo vai enganar tudo isso aqui, tá? eu uso, eu uso esse suéter aqui preto porque eu gosto eu gosto só que eu estou com o uniforme por baixo bora continuar porque tô atrasada mesmo que eu acorde cedo pra fazer as coisas com calma não dá pra fazer as coisas com calma porque eu sou lerda demais a hora da make, eu sempre faço maquiagem é tipo, uma parte da minha rotina todas as manhãs eu faço ela toda hora que eu acordo eu faço ela é normal pra mim já tô super acostumada a fazer então eu faço a papum é bem rápido então bora lá eu acho que vocês já sabem mas eu vou mostrar de novo pra vocês uma dica que eu vim dar pra vocês muito boa é passar protetor solar gente, solar gente, pelo amor de Deus usa protetor solar pela amor de Deus isso aqui salvou a minha vida salvou a vida da minha mãe então deixa eu salvar a tua também usa protetor solar no bolo skincare é isso que eu faço no banho eu lavo meu rosto depois hidratante protetor solar e um primer agora a gente vai começar a fazer a maquiagem de verdade duas coisas pra vocês primeiro eu gosto sempre de molhar a minha esponjinha antes tipo, essa base ou corretivo ou qualquer coisa do tipo porque porque assim eu acho que tipo eu consigo espalhar ficar muito melhor fica muito mais natural na minha opinião né gente então testei na casa de vocês me fala o que vocês acham segundo não gosto de passar base não gosto de passar base porque tipo gente, querendo ou não a gente só vai pra escola né a gente não precisa estudar aquelas mil maravilhas porque todo mundo sabe que é difícil acordar cedo se arrumar e tá naquele bom humor depois de fazer uma super maquiagem até porque eu acho que a base ela meio que pesa na minha cara não gosta bom dia mamãe opa você cuidou bem só vai me mandar seu quarto não é porque eu roubei seu shampoo gente, agora é o que eu mais gosto iluminador e agora a minha mãe me deu um iluminador da Sabrina Sato que ele é líquido e eu estou simplesmente asmando olha isso aqui olha isso aqui Brasil 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 olha isso gente, não tem não tem como gente, fiz aqui meu delineado que eu faço de sombra e Jesus eu nunca estive tão ruim pra fazer um delineado eu estou de cara mas deu certo primeiro eu fiz a maquiagem só passei um rímel um lipidinho de um gloss aí agora a gente vai secar o meu cabelo passando só um protetor pelo pulante ai gente ó vocês perceberam que eu sequei bastante e aí depois eu venho com essa aqui que ela é uma escova secadora e aí eu seco por conta agora a gente passa o olhinho de cabelo coloco meu brinco de argola e gente se eu falar pra vocês que o meu arrume isso comigo não termina aqui e sim na escova vocês acreditam na escova eu sempre faço trança porque a minha amiga sabe fazer trança e eu peço pra ela fazer eu acho que fica a coisa mais linda quando eu vou de argola não me junquem tá gente eu gosto de argola eu me sinto bem no de argola não é que tipo eu sou festeira sabe aí a gente vem assim ó e passamos um perfumito gente tô fazendo rápido porque eu tô super atrasada caramba pegou nossa que bom pegou muito eu tô super atrasada eu tô fazendo tudo em um vídeo só sem ser take aí o que eu faço eu vou levar o meu tênis na mão e aí lá embaixo eu coloco errei o passo eu estou super super mega né mamãe bom dia bom dia quem vai ter que comer correndo eu vai ter que comer por um tempo rapidinho falta sempre um dia pra você sair tá fio eu tô gravando stories ai que som pode gravar stories já arrumei todo o seu café muito pecado mamãe galera quem não segue ali no instagram segue like agora ela tá postando um monte também a gente tá fazendo uma brincadeira isso aí o negócio é louco tem que por tênis fazer carinho com caju e fotovelos e comer com a outra mão era isso que eu queria falar ela tinha deixado a meia aqui gente ó junto com a comida eu tô pensando pra fazer as coisas ela comeu em dois minutos sete horas era pra ela tá saindo não dá tempo não você já deu oi tá todo mundo dormindo meu Deus ó lá todo mundo passando na cama meu Deus Jesus tá bom pega a bolsa dela eu tô atrasada mesmo que eu acordei cedo eu tô atrasada mas o tio consegue fazer a gente chegar na hora se ele dá uma corridinha né tio é então mas depende do trânsito nem de mim esse horário é horrível porque senão eu chegava bem rápido tá espero que esteja tudo a nosso favor oh no 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 meus amores saí da escola não menti brincadeira brincadeira fiz um resumão tá eu fui um aluno muito exemplar hoje porque quinta-feira eu tenho prova de ciências eu tô bem boa mas enfim meus amores gostei da minha aula né mas tem que fazer um draminha tipo ai finalmente eu vou mas eu gostei mas é porque cansa cansar é normal é cansa não adianta a pessoa falar assim não mas vou falar que não cansa tudo a gente qualquer coisa que você faz que você tem que se concentrar cansa é ainda mais seis horas no lugar sem fazer nada com vinte minutinhos de intervalo sem fazer nada também não é ai gente vocês entenderam sem se mexer né é só pensando só só ficar a mão doendo porque é só a mão tô fazendo enfim gente estamos indo lá pegar a Nathiele não estamos não hoje ela não vai pra casa por quê? não vai ela tá no passeio da escola gente gente cheguei aqui em casa e ao seguinte vou tomar um banho porque hoje eu ajudo a minha mãe a gravar o vlog dela então eu tenho que estar pelo menos apresentável apresentável não significa esse cabelo oleoso então vamos deixar ele apresentável? vamos lá já liguei o chuveiro aqui ó pra eu tomar banho só esperando esquentar ai meu Deus do céu gente eu coloquei esse conjuntinho jeans que eu simplesmente amo ele eu tô pensando ainda se eu vou ficar com ele porque não sei tô meio estranha mas vamos nos maquiar vamos ver o que que dá qualquer coisa se eu mudar de ideia eu falo pra vocês galera ó a maquiagem ficou assim aí eu coloquei é um né mentira cheirosa fala a verdade tá cheirosa tá cheirosa que diferente não diga assim o outro tá cheio de graça cada vez mais diferente tinha enchendo o saco vai o lookinho dela aí eu decidi que eu vou ficar com esse mesmo aí eu coloquei esse material rosa eu coloquei my brinkle esse aqui é meu cabelo gente e a pulseira que eu te dei de presente né é porque assim aquela pulseira pera deixa eu explicar pra eles eu estava gravando né e aí eu tinha que colocar uma pulseira rosa só que não ia ficar muito bom prata com rosa entendeu aí eu tinha que tirar só que eu esqueci de colocar de volta entendi entendeu mas hoje mesmo eu coloco tá enfim gente o vídeo foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado deixa seu gostei se inscreve deixa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo e compartilha com todos os seus amigos porque na minha opinião gente esse vídeo ficou muito top tá então por favor gente faz esse esse favorzinho aí pra mim um beijo tchau até o próximo vídeo tchau